Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Ferrez. Hoje eu vou dar umas dicas pra vocês, beleza? Já que toda vez que a gente menciona política, o que tá acontecendo no Brasil aqui, dá uma polarização tremenda e o baluítero que enche o saco. Então eu vou dar uma dica aqui de uma leitura. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Jack Kirby. Jack Kirby é simplesmente o criador de vários heróis da Marvel e também da DC Comics, das duas empresas maiores de entretenimento aí dos Estados Unidos, certo? E a gente também foi criado aqui com super-herói, com tudo isso, né, rapaz? Então o Jack Kirby é uma figura importantíssima, é um autor muito importante. Fizeram um trampo aí, tá ligado? A épica biografia do rei dos quadrinhos, ó. Jack Kirby, certo? Tom Scioli, ó, o autor, Tom Scioli, certo? Lançado pela Conrad. E eu achei o título meio, né, a épica biografia, mas tudo bem, é quadrinhos, então os caras põem umas palavras meio exageradas. É uma revista em quadrinhos, né, um livro em quadrinhos, que conta a história de vida do Jack Kirby, né, muito legal, assim, a história de vida dele. É uma história muito diferenciada de outros criadores, tanto da Marvel como da DC. Ele é conhecido como o rei dos quadrinhos, né, Jack the King Kirby, os caras chamam dos Estados Unidos e em outros países do mundo também. Ele tem uma história muito interessante, porque ele nasceu pobre, ele foi pra guerra, tá ligado? Teve que matar na guerra pra sobreviver, participou ali de umas tretas de gangue. Então, meu, a história dele até se assemelha um pouquinho com a do Peter Criss, que é o baterista do Kiss lá, que todo mundo sabe que eu gosto muito da banda Kiss também. Então, ele é o cara que, ele é esse cara aí que, né, mano, foi criado nos guetos e tal. Então, ele trouxe essa vivência pros quadrinhos. Muito da criação dos quadrinhos, ou quase tudo, vem desse cara aqui, mano. Esse cara é importantíssimo. Essa biografia é muito legal. Eu vou deixar a indicação pra vocês por causa disso. Pra quem gosta do ramo de quadrinhos, pra quem gosta de biografia de forma geral, ela é muito interessante. Ela conta ali a relação dele com a esposa, as tretas, né, mano, pra poder produzir. Quem acompanha o mercado de quadrinhos também vai se sentir, assim, dentro do mercado, porque aí você vê que, realmente, o Jack Kirby é o criador de muitos heróis e o Stan Lee pegou ali uma caroninha nos nomes também. Qual que é a vantagem do Stan Lee na relação com o Jack Kirby? O Stan Lee parecia que era aquele cara que organizava as coisas, que sabia colocar ali, num momento certo, tal e tal herói, mas as criações em Master eram do Jack Kirby, tá ligado? Ele faleceu em 1994, certo? Já é uma pena, né, mano, que a gente não teve aquele contato todo. Até no livro aqui, na hora que chega o momento da morte dele, né, que não é spoiler, porque ele realmente falece, né, mano? 6 de fevereiro de 94, quando chega esse momento, você fica assim, você vê a vida do cara todinha ali, se acompanhou, tá ligado? Os desenhos, eu não achei tudo isso, não acho os desenhos tudo isso, tem hora que eu acho os desenhos até meio bobinhos, assim, meio amador demais. Foi a primeira vez que dentro de um livro, em quadrinhos, que eu me senti um pouco sufocado pelos textos, excesso de textos, e aí deixo os quadros, os quadros ficam muito pequeno, a arte fica esmagada. Olha isso aqui, rapa. Então, tem momentos que a escolha do narrador também, pra mim foi uma escolha errada, eu tô dizendo como escritor, né, o meu ponto de vista aqui como escritor. Porque é uma narração ali em primeira pessoa, né, deixa eu ver como que eu posso explicar pra vocês, mano. Ele fala, né, em primeira pessoa, sempre como personagem, mas também é em primeira pessoa nos balões, como se conta a história. E isso tem um momento que isso enjoa, mano, porque você deixa de ver sobre outra perspectiva. É claro que o livro foi baseado em depoimentos, não é um livro oficial, autorizado pela família Jack Kirby, ele foi baseado em entrevistas, depoimentos e tal, e outras biografias também, mas tem um momento que você fica enjoativo ali, só ele narrando. E de repente entra o Stan Lee narrando também, duas, três páginas, aí piora, mano. Porque o Stan Lee não tinha que ter voz desse jeito aqui no livro, ele tinha que ser narrado também, até pelo ponto de vista do Jack Kirby. Então é isso que eu achei errado no livro, tá ligado? Como aqui sabe que eu não tenho compromisso com a editora, com outras editoras, né, não recebo propaganda, nada disso aí, então eu posso falar bem apertamente dos defeitos do livro também, certo? Tem esse defeito, tem hora que eu me senti asfixiado pelo excesso de balões, muito exagero, de balões não, de descritivos, né, muito exagero. Tem hora que a história podia ser contada mais leve, e o cara foi lá e deu uma resumida, assim. Mas também eu entendo que é uma arte, um álbum gráfico, ele tem que ter o seu limite de página, né? Já é grande, ó. Se o cara fosse esticar mais as histórias, ia ficar meio estranho, né? Então, assim, recomendo pra quem gosta de quadrinhos, quem gosta de ler biografia, e quer ler uma biografia de um cara legal. E também tem outro livro que saiu sobre o Jack Kirby, que é o Criador de Deuses, certo? Esse, sim, feito pelo Roberto Guedes, que é um estudioso gigantesco de literatura em quadrinhos, né? De história em quadrinhos, e dessa parte de saber dos autores e tal. Então, assim, esse livro também tem muita coisa legal, mas também ainda não é um livro completo sobre a história do Jack Kirby. Falta algumas coisas. Roberto Guedes foi muito eficiente no que ele fez. É um livro importante, porque o Brasil quase não chega a nada de quadrinhos, principalmente de livros teóricos, tá ligado? Mas podia ser um livro bem maior. Também entendo que a Noir tem que lançar um formato e tal, então tem que obedecer aqui o formato do mercado, né? Até porque o mercado é difícil de vender livro e tudo. Então eu queria deixar essa indicação pra vocês, rapaz, porque a vida do Jack Kirby, ele é um cara muito importante, tá ligado? Ele é praticamente o criador. Capitão América, ele é co-criador. Quarteto Fantástico, mano, ele não é co-criador do Quarteto Fantástico, ele é o criador do Quarteto Fantástico, tá ligado? Aí vai passando por todos os heróis da marca, você vê que ele criou ali os Vingadores, criou toda a epopeia dos deuses, dos celestiais, de tudo que... do quarto mundo, tá ligado? Até a coisa do Homem-Aranha passou por ele ali, que eles criaram primeiro no escritório de desenvolvimento deles, depois o Stanley foi lá e adaptou barato, como sempre, né? Então vocês já sabem. Tem um momento aqui que mostra a criação do uniforme do Homem-Aranha, que eu achei bem legal, e aí mostra uma fantasia, que uma empresa já tinha uma fantasia de Homem-Aranha ali, e o Homem-Aranha também deu aquela adaptada, né? Quem acompanha a história da Marvel sabe que os caras reciclaram vários heróis, que eram de outras editoras, pegaram ali, adaptaram, roubaram também muita coisa, e o mundo dos quadrinhos é louco, né? Quando você não estuda a história da Marvel, eu sou roubando, roubando, você estuda a história da DC Comics, que eu sou fã também, né? Mas você estuda a história da DC Comics envolvido com os gangsters. Então não tem como. Os quadrinhos eram tudo feitos por uma palha de cara mal intencionado também. Mas construir uma indústria é muito bonita aí, e também tem um lado bom de trazer a ética, a moral, bons costumes, blá blá blá, tudo isso que muita gente também foi criado por isso, né? Eu peguei muita da minha criação também nessas histórias em quadrinhos aí, rapa. Muito da minha moral, da coisa de querer mudar o mundo, né? Eu também... Você já estava trocando ideia com o Ivan, e, mano, foi uma conversa muito agradável nisso, assim, tipo, de onde veio essas coisas, né? De querer mudar, de querer transformar, né? De você... Eu, o Ivan e o Yuri, a gente estava trocando ideia sobre isso, assim. E aí eu falei, pô, só pode ter vindo dos quadrinhos, né, mano? Olha o acervo aqui atrás, aqui a biblioteca, só de quadrinhos, né? Tem mais um pouco do outro lado. Mas veio disso, o colecionismo veio disso, os momentos de solidão veio disso, né? De você estar dentro de uma quebrada que muita gente não lê. Na época, eu não tinha nem com quem trocar ideia sobre quadrinhos. Então, os quadrinhos são uma parte muito importante da minha história e construíram, sim, o caráter, a ética, né? De não deixar uma ética maleável, como é o costume de hoje, né, rapa? Todo mundo fala de ética maleável. O cara tem ética até onde interessa. Quando interessa, ele dá uma maleável na ética, né? E os quadrinhos, com certeza, trouxeram essa influência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscrevam no canal, deixem a sua notificação aí. E podem comentar aí, sempre daquele jeito lindo e elegante, o que você acha, o que você coleciona, o que você acha do Jack Kirby, do Stan Lee e desses criadores aí que fizeram um universo inteiro e que hoje contaminou boa parte do mundo aí e se espalhou por boa parte do mundo. Muita gente colecionando, muita gente decorando casa, muita gente, sabe, influenciada por isso aí. Tanto dentro da cabeça como fora. Beleza, rapa? É nóis.